Este programa conta com o apoio de Litocar For Alphonse e Bar AAC Boa noite Boa noite O que acharam deste público? Qual é o ponto mais alto do concerto? O que é o ponto mais alto do concerto? Eu gosto sempre É a terceira vez que eu faço um concerto aqui nesta zona Eu fiz a Expo Facilic ano passado Fiz queima há dois anos e fiz este ano também O público é sempre tipo Ganda Público e curto Boa de Coimbra e espero voltar talvez para o ano e fazer outro concerto aqui porque é uma alta mesmo que fiz Eu já vim aqui tocar mas vim acompanhar o Richie e o Dengas participei no show deles foi também numa queima Foi a primeira vez que eu vim a solo e podia dizer que o melhor momento foi o Cafeína mas o Cafeína como é a música já mais conhecida das minhas músicas acho que a música mais recente e que teve tanto efeito assim como o Cafeína acho que foi o meu Deus por isso foi a música que gostei mais de tocar aqui acho eu espero que sim mas foi à noite com mais pessoas a segunda, a segunda, a terça, a quarta ou a terceira sim acho que é a Bridgestown e o grupo de pessoal que nós temos aqui hoje a atuar é um grupo de pessoas que as pessoas desta idade querem ver e por isso foi Ganda Público e tipo não tenho mais para dizer sim é pá, eu acho que sem dúvida o pessoal tem consumido as nossas músicas cada vez mais graças a Deus e isso acaba por se refletir pela forma como eles aderem e eu só tenho a agradecer ao público de Coimbra e a toda a organização da Semana Académica Sim, sim aos poucos as pessoas dizem muitas vezes tipo vivos em Portugal devias ir para os Estados Unidos porque eu faço música em inglês mas eu acho que hoje em dia não é preciso viver em outro país para ter um público lá por isso eu vou ficar aqui vou continuar a fazer música aqui e vamos tentar fazer cenas por exemplo eu assinei um contrato com um label uma editora no UK eu acho que a fiz primeiro tentar tentar chegar ao UK e depois daí talvez os Estados Unidos mas cada vez mais estamos a tentar ir lá para fora porque é preciso fazer música em inglês tem oportunidades para fazer isso que é bom e sim a sensação foi muito boa como disse ao bocado consegui perceber que tinha muito público cá e pronto acho que isso é a maior recompensa que um músico pode ter que é tipo o People cantar as tuas músicas e conhecer e gostar do teu trabalho quando nós viemos cá pela primeira vez fazer o concerto cá na Caima foi a primeira vez que eu fiz uma atuação com banda foi mesmo o primeiro concerto com banda que eu fiz e agora estamos a fazer há dois anos por isso eu acho que nós já levamos a outro nível e é fixe eu quero sempre tentar superar as expectativas das pessoas e espero que da próxima vez que eu venho cá fazer concerto as pessoas ficam ainda mais surpreendidas e felizes com a experiência do nosso concerto e também não posso pensar que há dois anos dessa conferência de inglês e sempre vamos falar sim sim estás mais confiante? sim, eu estou mais confortável mas é difícil eu sempre digo que eu acho que em português sou uma pessoa diferente tipo a falar comigo em inglês eu estou muito mais à vontade e muito mais tipo eu em português tenho mais vergonha acho eu estou mais tímido mas está-se bem nós tivemos sorte por acaso porque no início quando eu lancei All Night que foi o meu primeiro single tipo a sério em 2016 a música também arrebentou na Rússia e nós agora todos os anos vamos para Rússia e vamos outra vez este ano e também há redores da Rússia Ucrânia Georgia Azerbaijão alguns países que já já tivemos pedidos para fazer concerto por isso é um mercado que eu acho mesmo fixe que muitas pessoas não tentam aproveitar quando eu fui para Rússia disseram o Drake nunca esteve cá o Justin Bieber nunca esteve cá o The Weeknd nunca esteve cá por isso é uma cena fixe eu acho que se nós podemos aproveitar daquilo é bacana e também a cena que eu disse sobre o UK nós estamos a tentar mas é o UK e os Estados Unidos acho que são os mercados mais difíceis mas há muita competição estamos a fazer cenas cada vez mais com a minha editora dão oportunidades eu abri dois concertos para o Jack Quiz que é um artista dos Estados Unidos que faz R&B tipo uma cena na minha onda e fui lá abrir dois concertos agora tipo há um mês atrás para ir e é isso cada vez cada vez mais tentamos chegar lá fora eu no meu caso foi parecido com o do Michelawi mas foi para países que falam língua portuguesa como Angola e Moçambique já tive a oportunidade de tocar algumas 15 vezes em Angola ainda agora mês passado em Abril estive lá com o Rich também já toquei em Moçambique Cabo Verde e pronto agora a ideia é fazer mais música tentar melhorar o nível da minha própria música para atingir mais público e poder voltar não só Angola Moçambique mas todos os outros países que falam a língua portuguesa e que dê para eu espalhar a minha música eu acho que música é algo que tu deves fazer e te sentir à vontade então tipo inglês eu falo bem inglês minimamente consigo falar com ele na boa consigo falar com qualquer pessoa em inglês mas não me sinto à vontade para cantar uma música acho que a música cantada em inglês já tem um grande nível e eu para entrar no mercado inglês teria que ter esse mesmo nível e não é uma coisa que eu cresci a falar foi uma coisa que eu aprendi mais velho então não é um mercado que me interessa tanto falar inglês mas acabo por introduzir o inglês nas minhas músicas que vêm da cultura hip hop e da cultura musical que eu consumi desde sempre por isso acaba por ter quase calão inglês nas minhas músicas é inevitável as minhas músicas para os silêncios que vem assim